Hi there, Ellen Dias. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cognatos. Eu já mencionei um pouquinho para vocês, mas só para reforçar, antes de entrar numa leitura e compreensão de um texto de inglês hoje que nós vamos fazer, vale lembrar que cerca de 60% na verdade um pouco mais, 60% do léxico da língua inglesa vem diretamente ou indiretamente do latim. Alguns vieram do próprio latim e outros vieram do francês, que é a mesma origem, tudo bem? Essas palavras são chamadas de cognatos. Então, aí tem alguns exemplos de cognatos, alguns que são idênticos quando você escreve exatamente igual ao português. Por exemplo, se você pegar a palavra chocolate, escreve em inglês igual ao do português. A pronúncia é diferente, que é chocolate, ok? Ou radio, que é rádio. A pronúncia também é diferente, mas a escrita é exatamente. Então, a gente chama isso de cognato idêntico. Quando eles são semelhantes, por exemplo, eu pegar a palavra carro do português e car do inglês, tudo bem? Ou alguns que são vagamente, que você pode lembrar, mas não lembra muito. Tem uma relação, mas você não sabe se aquilo é realmente do português ou origem ou não, tá? Então, com isso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar um texto. A aula passada nós vimos um texto em dinamarquês e começamos a ver como que eu estruturava uma leitura, ok? A partir de conhecimento prévio e a partir de inferências. Hoje nós vamos fazer isso a mesma coisa, só que com um texto em inglês. Então, você tem um pequeno texto aí, que é English is a very important language in many occupations, for example, journalism, tour guides, tourism, dentistry, dentistry, as well as in sciences. Biology, history, geography, especially communication, medicine and computer science. Então, você ouve tudo isso e fala assim, nossa, não entendi muita coisa. Mas se a gente for partir primeiro da escrita, você vai conseguir identificar melhor as palavras, ok? Mas se eu falasse isso pausadamente para você, você conseguiria entender mais coisas. Por exemplo, O que é que acontece? Você já consegue identificar um pouco mais. O cérebro, nesse momento, na escrita, ele identifica mais do que na fala. Por quê? Porque você, na escrita, você vai conseguir identificar perfeitamente aquilo que é cognato. Na fala, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque as palavras vão se modificar. Eu escrever de uma forma e falar de outra. ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto